Daquilo que eu sei Nem tudo me deu clareza Nem tudo foi permitido Nem tudo me deu certeza Daquilo que eu sei Nem tudo foi proibido Nem tudo me foi possível Nem tudo foi concebido Não fechei os olhos Não tapei os ouvidos Cheirei, toquei, provei Ah, eu usei todos os sentidos Só não lavei as mãos E é por isso Que eu me sinto Cada vez mais limpo Cada vez mais limpo Cada vez mais limpo Daquilo que eu sei Nem tudo me deu clareza Nem tudo foi permitido Nem tudo me deu certeza Daquilo que eu sei Nem tudo foi proibido Nem tudo me foi possível Nem tudo foi concebido Não fechei os olhos Não tapei os ouvidos Cheirei, toquei, provei Ah, eu usei todos os sentidos Só não lavei as mãos E é por isso Que eu me sinto Cada vez mais limpo 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 Amém.